Olá, que tal, chicos e chicas! Sejam bem-vindos a nossa classe de Língua Espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia, segunda série Língua Espanhola. Antes da nossa aula começar, vamos dar um olá para o Kelvin. Olá, Kelvin! Seja bem-vindo à nossa aula! E agora, vamos começar! Vamos aos objetivos. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o emprego dos marcadores temporais e as suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Iniciando, vamos a pensar! O que estamos fazendo com o nosso planeta? Vamos a mirar estas imágenes. O que estamos fazendo? Olha aqui. Observem. Essa, essa. O que está acontecendo? Olha quanto lixo. Olha lá o nosso planeta sufocado com a fumaça, com a poluição. Que triste tudo isso, né? E aqui? Vamos a reflexionar agora. Sabe quais são os tipos de contaminação ambiental? Vamos a ver? Em o aire, o ar, em el agua, rios, mares, en el suelo, visual, capa de ozono e auditiva, né? A capa de ozônio, tá gente? Vamos a seguir a visual, né? E a auditiva, o barulho. O barulho que tem nas grandes cidades, isso também é contaminação, é uma poluição. Aqui, a saber, a escasez de água potável, o aumento das inundações e o nível do mar, além da insegurança alimentar, serão consequências do cambio climático. Vamos a ver? A extinção de menos um quarto das espécies do mundo, gente. Muito sério, né? Olhem lá. A pérdida de áreas naturais, globales, vitales, como a Amazônia e a grande barriga de coral. Vejam o que está acontecendo hoje, né? A Amazônia, né? Estamos perdendo com os fogos, com as queimadas, grandes queimadas, né? Bom, e agora, a extinção de várias espécies em derretimento dos glaciares e o aumento do nível do mar, são só algumas das consequências desencarnadas por o aumento da temperatura global. Vamos a ver? Vamos ver a inundação de costas e islas, ocupada por centenares de milhões de pessoas. Miren, próxima imagem. A ciência predice que estes acontecimentos vão acontecer. Não deixemos em mãos dos super-ricos decidir. Só vamos saber e vamos pensar sobre isso. É muito sério. Olhem aqui. Quem vive e quem muere. O fim, o fim aqui de tudo que eu falei até agora. Quem vive e quem muere. Ai, ai. E agora, tipos de contaminación. Quais são os tipos de contaminación? Está de acordo com gaturro? Temos contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación alimentaria, contaminación ambiental. Que paradoja, no? Porque esta es la pura realidad. Ele falando, observando, fala, mas que paradoxo. Tudo isso acontecendo e a gente falando sobre contaminación, contaminación. E as coisas continuam. Está de acordo com gaturro? Así, yo estoy. Vamos agora a nossa primeira atividade. Miren. Miren. Gaturro utiliza a palavra alquilamos para falar sobre a situação do meio ambiente. Qual é o significado desta palavra? Letra B. Por que gaturro diz que parecia que alquilamos o nosso meio ambiente? Chicos e chicas, agora é com vocês. São duas perguntas de acordo com a historieta aqui do gaturro. De acordo? Espero vocês. Até daqui a pouco. Miren. 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 E aí, chicos e chicas, respondeu? Temos duas perguntas. Letra A e B. Vamos primeiro para a letra A. Gaturro utiliza a palavra alquilamos para falar sobre a situação do meio ambiente. Qual é o significado? Gaturro utiliza a palavra alquilamos para dizer que a nossa casa, o planeta, parece estar alquilado, alugado. Certo? Por que gaturro, agora letra B. Por que gaturro diz que parecia que alquilamos o nosso meio ambiente? La impresión es que es que han descuidado de las cosas, o sea, del medio ambiente. Então, vejam, gente, o que ele está dizendo? A nossa casa a gente cuida, a gente arruma, coloca flores. Daí ele olha pela janela e fala, ah, eu acho que nós alugamos, não é a nossa casa, mas o planeta. Então, vamos deixar desse jeito, vamos sujar, não vamos cuidar. De acuerdo? Então, vamos a seguir. Vamos a ler o cambio climático. Primeiro, em Inglaterra, onde vivo, o invierno de 2009-2010, foi inisualmente frio. De hecho, a mitad norte de Europa sufrió o invierno mais frio desde 1981-1982. Isto, para muitos, provou que o calentamento global era uma tonteria. Por o contrário, em Rusia, o verano de 2010, trajo consigo uma ola de calor que bateu recordes. O país foi devastado por incêndios florestais e la sequia. Então, observem, né? Essa mudança, a gente já percebe aqui também essa mudança. Nós percebemos o nosso dia a dia, né? Um dia muito calor, um dia muito frio. Então, aqui está explicando na Inglaterra o que aconteceu, certo? Muitos achavam que era uma tonteria, era uma bobeira, esse negócio de aquecimento global que aconteceu na Rússia, certo? Bom, o primeiro foi citado como uma prova de que o mudança climática é uma tonteria. Mientras que o segundo foi citado como uma prova de que o mudança climática é real. A verdade é que nenhum desses acontecimentos pode usá-se para demonstrar nada, por enormes que podem parecernos esses acontecimentos desde a nossa diminuta escala humana. São, no obstante, meros sucessos locais para chegar a compreender realmente o clima do planeta. Tens que observar globalmente os sistemas climáticos durante um longo período de tempo. De acordo, chicos, certo? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos analizar a língua, né? Em Inglaterra, onde viviu o invierno de 2009, 2010, foi inusualmente frio. De fato, a metade do norte de Europa sufriu em invierno mais de frio desde 1981, 1982. Por o contrário, em Rusia, no verão de 2010, trajo consigo uma ola de calor que bateu recordes. O que tem em comum essas frases, gente? Foi, sufriu, bateu. Ah, todas falam do tempo e acções do passado utilizando o pretérito indefinido. Em geral, se usa com marcadores de tempo. Ou seja, esses verbos estão no pretérito indefinido, passado. E nós temos os marcadores de tempo. O que são esses marcadores de tempo? Vamos ver. Bueno, aqui. Foi inusualmente frio. Sufriu em invierno mais frio desde 1981. Bateu recordes. Que são marcadores temporais. Vejam as opas de letras aqui. Uma vez, ayer, que é ontem, anoche, ontem à noite, em 1989, el domingo, el año pasado. Esses são os marcadores temporais. A gente viu aqui, ó. Sofreu em invierno mais frio desde 1981. Bueno, que são? Podemos utilizar várias expressões e estruturas para indicar que o tempo transcurrido, desde o momento em que algo sucede, podemos dizer que marcadores temporais são palavras ou expressões que sirven para ubicar nosso discurso no tempo. Quando narramos hechos que nos han sucedido, solemos usar marcadores em que indicam passado. Ayer, 2002, etc. Por el contrario, en Rússia, el verano de 2010 trajo consigo una ola de calor que batió recordes. Sí, certo? Os marcadores temporales desmarcam algo que já aconteceu no pasado. De acuerdo? Vamos a seguir aqui. E quais são? Quais são essas palavrinhas? Vamos ver. La última vez, aquella vez, aquel dia, en o siglo passado, en a última década, hace muito tempo, desde os anos 80, hace 3 anos, en o jueves, que que é jueves? Dia de semana, quinta-feira, o mês passado, o ano passado, o verano passado, o invierno passado, semana passada, ayer, que é ontem, a noite, que é ontem, a noite. De acuerdo, chicos? Vamos agora a nossa atividade. Vamos a ler. O nível do mar, o nível do mar, aumentou globalmente uns 17 centímetros no último século. Uma taxa de ascenso que se ha duplicado na última década. Ha habido um aumento constante da temperatura global da superfície desde a década de 1880. E a maioria deste calentamento ha ocorrido desde os 70, com dois de os anos mais cálidos nos últimos 12 anos. E tudo isto ha ocorrido a pesar do declive da atividade solar da última década. Ok? Então, vocês leram aqui essa história. E agora, o que vocês vão fazer? Identificar o emprego de quatro marcadores temporais. E justificar esse emprego. De acordo? Eu espero vocês até daqui a pouco. E agora, o que vocês vão fazer? 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 E aí, o que vocês vão fazer? E aí, chicos e chicas, observaram? Encontraram os marcadores temporais? Vamos a ver? Aqui, primeiro, primeiro, último siglo, depois, última década, depois, desde a década de 1880 e por último, em últimos 12 anos. E vamos justificar agora, os marcadores temporais, os marcadores temporais estão indicando hechos sobre o cambio climático, ou seja, acionais que já sucederam. E agora, o que vocês vão fazer? E aí, o que vocês vão fazer? E aí, o que vocês vão fazer? E aí, o que vocês vão fazer? E agora, a resposta é a forma que vocês vão fazer? Legenda Adriana Zanotto 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 A gente sabe também o que está acontecendo com as tartarugas, né? Os canudinhos de refrigerante que muitos lugares já estão proibindo, né? Por causa das tartarugas, muitas morrem por isso. Então vamos prestar atenção nisso, né? Nada de jogar lixo no mar, né pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Nem nos rios, nem nos rios ou em qualquer outro lugar. Lixo a gente coloca dentro do lixo. E aí, agora... Agora é com vocês, gente. Gente, em nossas mãos se encontra o cambio, em nossas mãos se encontra a mudança. Hagámos-los possíveis. Aqui tem um exemplo de uma campanha. Por quê? Que tal fazer uma campanha de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente? Tá, gente? Vamos fazer aí. Que tal fazer uma campanha com cuidado com os meios ambientes? Pode fazer em equipe e usa a criatividade. De acordo? Façam aí, depois mostrem para os professores, compartilhem com os colegas e a nossa aula terminou. Vamos ver o que nós aprendemos hoje? Interpretação de histórias em quadrinhos e charges sobre o meio ambiente. Os problemas de contaminação e suas consequências na mudança do clima. O emprego dos marcadores temporais nas ações do passado. E vocabulário sobre a temática. Então, vocês ticos e ticas, hasta luego! Hasta la próxima clase! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.